Preferido a pescada? O teu país? Um litro de leite com o caralho! Não! Está vazio? Não! Sim! Não! Não! O que é isso? 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 Nós já vimos do jurejo de autocarro em autocarro. Sim, vamos para a próxima, já estou à estação. Obrigado. Obrigado, não é? De nada, também. O que é isso? 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 É isso. É isso, amigo.